A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ocupando 61% do território brasileiro e um dos bens mais valiosos da América Latina. Ela armazena em média 150 bilhões de toneladas de carbono, abriga de 10 a 15% da biodiversidade do planeta, além de ter uma insubstituível riqueza sociocultural. Mas esta riqueza pode sofrer drásticas mudanças devido às alterações climáticas que tornam o futuro da floresta particularmente incerto. Mesmo as regiões mais remotas da floresta têm sido afetadas pela ação humana através da nossa atmosfera, que recebe a cada dia mais gás carbônico da queima de combustíveis fósseis, das indústrias e mudança no uso da terra. Mas o que pode acontecer com a floresta amazônica no futuro? O programa Amazon Face visa reduzir essas incertezas e se mostra importante para o direcionamento de novas políticas públicas de desenvolvimento na região. O experimento irá trazer dados relevantes sobre o chamado efeito da fertilização por CO2 e sua amplitude. A proposta é descobrir se o aumento dos índices de CO2 na atmosfera da Amazônia ajudará a floresta a melhor resistir ao aquecimento global ou se criará o efeito contrário, o de acelerar a sua degradação. Na primeira fase do programa, torres e equipamentos de última geração fazem um monitoramento de base, uma espécie de raio-x do funcionamento da floresta antes do aumento de gás carbônico. Aqui também é analisado o impacto socioeconômico que uma eventual perda da floresta poderia trazer para a região. Na segunda fase, são construídas torres para dois sistemas FACE, um liberando o ar ambiente e outro com uma concentração 50% de gás carbônico maior que a natural. Na terceira e última fase, serão construídos mais seis sistemas FACE, metade deles liberando gás carbônico durante 10 anos todos os dias, de modo a acompanhar a acumulação de carbono na floresta. É a primeira vez que um experimento desta natureza é conduzido em uma floresta tropical, bioma que tem uma importância fundamental para a mitigação das mudanças climáticas. Espera-se que os resultados do Amazon FACE contribuam para o entendimento sobre os efeitos da fertilização de CO2 sobre a floresta e sua capacidade de mitigar os efeitos negativos das recorrentes secas e aumento de temperatura que são esperados para a região nas próximas décadas. Esse conhecimento auxiliará na promoção de ações voltadas para minimizar os efeitos negativos deste fenômeno na economia e nas vidas da região. E aí E aí Amém.